Então Salvador, conta-nos lá o que é que eu traço hoje aqui. E aí Pedrão, bota áudio, que hoje é o dia do ouvinte. Vamos aí, vamos aí. Então, ora, muito bom dia, Salvador. A minha sugestão de tema passa um bocado para a minha vida pessoal, na medida em que o meu filho até poderá ter algum jeito para jogar à bola. E se ele for o jogador, se der jogador, o que é que eu posso exigir? Mínimo uma jantarada no Ramiro? Uma casa? Uma mota. Precisa-te a haja de Salvador. Salvador é contigo agora. Antes de mais, muito obrigado João Rodrigues. É uma questão muito pertinente e revela que vês o futuro do teu filho de uma forma completamente desinteressada. Completamente. A questão aqui é que se os nossos filhos seguirem a outras profissões, nós não pensamos em receber um prémio pai. Imagina o nosso filho torna-se um bom dentista, pensamos em ser compensados. Lá sabemos que no máximo vamos lá fazer um branqueamento. Lá, vai ser os bons dentes, os bons impelantes, se for preciso. E já é uma sorte. Isto é o que nós ambicionamos os nossos filhos. Agora, dado aos valores recebidos pelos jogadores de futebol, ter um filho jogador de futebol é encarado como ter acertado no Euromilhões. Ter um filho que joga no Real Madrid é um jackpot ao ponto se no dia do pai recebermos abaixo de um cabriolet, fica um silêncio estranho durante o amor. Com a maior. Ofereceste malaria, filho? Perfeita por ti. Tu estás a gozar comigo? Eu sabia que devia ter posto na natação. Agora, os ganhos do nosso filho não nos pertencem. Aqui eu tenho que dizer isto, São Rodrigues. O que nós podemos fazer é esperar pacientemente que os nossos filhos tenham gestos de nervosidade. Exatamente. O que nós podemos fazer é constantemente lembrá-los de quem os ajudou. Ainda me lembro! Fazia sol ou chuva, lá estava este velho pai. Cansado, abdicando da sua vida, levando-te aos treinos. O meu banco é se atender. E o teu também. Transferências diretas já é no mesmo dia. Agora, legalmente, nós não temos direito a nada. Só que existe uma sensação de herança ao contrário, não é? É em vida e é de filho para pai. Se formos maus pais, podemos até ser castigados. Imaginem que nunca os levámos aos treinos nem aos jogos. Eu acho que não só não temos direito a um charuto, como eles vão-nos passar a chamar pais biológicos. Sim, e aquela coisa que nunca acreditaste em mim, não é? E o agente é que é o pai efetivo. Sim, tu nunca acreditaste em mim, agora... Agora o agente é que mama. O agente é que mama. É mesmo assim, é o final. É mesmo assim, pá. Tudo certos as coisas como são. Agora, se fores bom pai, Deus é justo. Por exemplo, a Dolores Aveiro, boa mãe, ela vive como o papa, não é? Quando vai para pagar, ela já já pagou. Claro, ela merece. É assim que eu imagino que o papa vive. Eu não acho que o papa vai a um café, come um bolo e um café e diz, são 4 euros, senhor papa. Sim, ninguém vai apresentar a conta ao papa. Ah, eu não tenho aqui, posso pagar MBW? Não, não temos MBW, o multibanco é ali e o papa vai. Mas será que o papa também paga em Ave Marias e Pai Nossos? Fica aqui a... Faz um Benz. Benz é uma forma de MBW. Sim. Agora, o que se pode fazer, o que se pode fazer é contratualizar o nosso serviço de pai premium. É um bocadinho como ao Spotify. Temos o pai normal, em que passa anúncios e é uma seca. E temos o pai premium. Ou seja, chega ali aos 12 e damos as duas opções. Ele pode escolher. Olha, o pai normal é... Olha, puto, vou-te ser sincero. Posso te levar uma vez por semana e outra tens de ir a pé aos jogos se eu não tiver de ressaca. Justeiras, ficas com as velhas do teu primo. Se tiveres mais notas, tiro-te logo da equipa. Agora, se quiseres ativar o pai premium, chumbar não é problema. Leve todos os dias, não pagas barbeiro. Até te levam Edgar, que é o barbeiro de Luís Franco Batos e da seleção. Em dia de jogos tens um chocolate e a revista France Football. Justeiras de marca e filme dos jogos para metermos no YouTube. Não te vou pedir muito, que és meu filho, não te faço 20%. Como o meu afilhado, que eu não sou nenhum mercenário, faço-te a 15%. Bom. Lucros desportivos. Direitos de imagem à parte. Posso te dar-te já um iPhone para abrireses a tua conta de Insta, mas vou-te ficar com 30%. Para largar, diz-me já se queres ou se vou ter que ter outro filho. Epá. Portanto, respondendo ao João Rodrigues, e agradecendo uma vez mais o seu belíssimo tema. Não devemos esperar nada. É errado esperarmos algo em troca do nosso filho, porque a nossa missão é dar, dar, dar. Já não é uma grande vitória ele estar feliz? Isto é a resposta politicamente correta. Agora a verdadeira, João Rodrigues. Conta no... É, conta no Ramiro, carro novo e meio milhão. Menos que isto, criámos um avarento que só pensa em ele mesmo. E meio milhão, acho que és pobre a pedir, mas tudo bem, tudo bem. Humilde. Pai humilde. És um pai humilde, exatamente. Obrigado, Sábado Martinha. Até segunda. E bom fim de semana. Até segunda. Bom fim de semana. Até segunda. Up north.